O Conglomerado Alfa nasceu como uma cooperativa de crédito em 1925, transformando-se em poucos anos num banco comercial sob o nome de Banco da Lavoura de Minas Gerais. Instalado inicialmente dentro de cooperativas rurais e iniciando uma rede de agências bancárias, sua expansão se deu pela concessão de créditos de pequeno valor a pessoas físicas e jurídicas. Com uma filosofia baseada em segurança e ética, o Conglomerado cresceu nos mercados brasileiro e internacional, já sob a denominação de Banco Real, juntando com o profissionalismo, a experiência e a solidez que formaram a essência do atual Conglomerado Alfa. Nas áreas financeiras e de seguros, atuam o Banco Alfa e o Banco Alfa de Investimento, a corretora Alfa, a Alfa Leasing e a financeira Alfa, além da Alfa Seguradora e da Alfa Previdência e Vida. O Conglomerado Financeiro Alfa opera com grandes empresas e também com pessoas físicas. O Banco Alfa de Investimento, empresa líder do Conglomerado Financeiro Alfa, é um dos mais importantes bancos de investimento do país, oferecendo, na área corporativa, crédito para grandes empresas, repasses nacionais e internacionais, mercado de capitais e fusões e aquisições. Atua também em Private Bank e Wealth Management. Já a financeira Alfa tem uma linha de crédito perfeita para atender às necessidades e aos desejos de seus clientes, através de empréstimo consignado, financiamento de veículos e produtos de valor elevado. Os clientes contam, no exterior, com o Delta National Bank and Trust Company, com escritórios em Nova Iorque, Miami e Ilhas Caimã. Os valores do Conglomerado Alfa não se encerram nas empresas do mercado financeiro. Eles se expandem pelos setores de agronegócio, alimentos, indústria, varejo, cultura e entretenimento. A Agropalma é a maior produtora de óleo de palma sustentável e derivados da América Latina. Fundada em 1876, a Águas Prata é uma das mais tradicionais envasadoras de água mineral do Brasil. No Hotel Transamérica São Paulo, você é sempre cinco estrelas. Localização privilegiada, completa infraestrutura para eventos, gastronomia e hospedagem com sofisticação e conforto para quem viaja a negócios ou a lazer. Transamérica Comandatuba, na Bahia, é inesquecível. São 21 quilômetros de praia, com paisagens paradisíacas, mais de 80 opções de esportes e lazer para todas as idades e deliciosa gastronomia. O Transamérica Hospitality Group tem mais de 40 anos de experiência em gestão hoteleira. São 22 hotéis, localizados em diversas cidades brasileiras, com bem-estar e qualidade nos serviços. Transamérica Expo Center é um dos mais importantes centros de convenções e exposições da América Latina. Conta com infraestrutura moderna e tecnologia de ponta para a realização de feiras, congressos, eventos corporativos, exposições e shows de grande porte. No Teatro Alfa, a tecnologia está a serviço da arte, respeitando os mais rigorosos padrões técnicos internacionais, sendo considerado um dos melhores teatros do mundo. A Rede Transamérica de Comunicação, maior rede de rádio FM do Brasil, tem milhões de ouvintes espalhados por mais de 1.600 cidades brasileiras. Reúne música, jornalismo, esportes e serviços. Pioneira na venda de produtos de construção pela internet, a C&C Casa e Construção lidera o mercado a varejo de materiais para construção, reforma e decoração no país. Conta com lojas físicas distribuídas pelo Brasil. A Labasque produz sorvete super premium, com um controle de qualidade rigoroso e sabores inigualáveis. Mesmo industrializado, o sorvete não perde as características artesanais. A Soubar atua no mercado de couros e sintéticos, comercializando produtos de alta qualidade no Brasil e no exterior. A diversidade empresarial do Conglomerado Alfa mantém um compromisso com a história do grupo, compromisso de respeitar os valores éticos e sustentáveis, compromisso com a segurança e com a solidez. São mais de 90 anos de reconhecida experiência e competência empresarial, tempo em que o Conglomerado Alfa afirmou e reafirmou seus valores expressos em números e rendimentos, mas principalmente em atitude e ações. Legenda Adriana Zanotto